Olá, o TJRN Notícias dessa semana traz informações importantes para você que vive em união estável, mas quer formalizar a situação com o casamento. Sabia que é possível resolver essa questão sem precisar recorrer à justiça? Acompanhe na reportagem. Cada foto, cada imagem conta um pouco, só um pouco, da história dos cinco anos de união entre Annaline e Geraldo. Ela conta que não demorou muito entre o começo do namoro e a decisão de viver juntos. O casal até cogitou a possibilidade de firmar um acordo de união estável, mas as formalidades acabaram sendo deixadas de lado. A gente preferiu não assinar essa união estável e partir para um casamento civil. Mais de um terço das uniões no Brasil são informais, sem o registro civil. Mas o número de casais que optam por mudar essa condição cresce a cada dia. O último levantamento feito pelos cartórios aponta um crescimento de 57% na formalização das uniões estáveis, enquanto os casamentos aumentaram aproximadamente 10% no mesmo período. Para orientar os casais que desejam oficializar o casamento civil, a Corregedoria, em parceria com o Tribunal de Justiça, lançou uma campanha para mostrar que é possível converter a união estável em casamento de maneira simples e prática. Basta que os conviventes compareçam ao cartório portando seus documentos pessoais com testemunhas e prove que não há nenhum impedimento para a habilitação da conversão. Para os casais que comprovarem baixa renda, a conversão é feita de graça, seja nos cartórios ou no judiciário. É importante que, se houver compromisso entre os companheiros, eles tenham o conhecimento necessário de que a justiça está viabilizando esse acesso da conversão para a garantia da sustentabilidade e o fortalecimento dos vínculos de seus membros e o bem-estar da própria sociedade. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte deu mais um passo para atingir a meta de ser 100% digital. O sistema do processo judicial eletrônico, na segunda instância, foi ampliado e já aceita todas as classes de recursos criminais. A secretária judiciária do TJRN, Valteise Barbosa, explica quais são as vantagens dessa mudança do PJE. Confira um trecho da entrevista dela no Justiça e Você dessa semana. Para a população, tem o melhor de tudo, principalmente com o criminal, que eu acredito que seja a garantia de que esse processo, por exemplo, não vai sofrer um extravio, que a gente sofre com papel, às vezes, ele vai estar dentro desse sistema. Você pode consultá-lo constantemente, as partes, ele vai ter acesso à consulta. Se for segredo de justiça, é um pouco mais restrito ao advogado e às partes. Mas a visibilidade desse processo, a celeridade desse processo, a população ganha demais com isso. Veja a entrevista completa com Valteise Gomes Barbosa no Justiça e Você dessa semana, que é exibido em várias TVs aqui do Estado. Essa edição e os programas anteriores você encontra também no site do TJRN. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. Veja agora o que foi destaque no Poder Judiciário nos últimos dias. A sétima edição do ciclo de palestras virtuais da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte abordou os métodos consensuais e obrigações contratuais em tempos de pandemia. A live, com transmissão simultânea nos canais oficiais da escola, no YouTube, Instagram e Facebook, contou com a participação da juíza Daniela Simonetti, coordenadora estadual dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos no Rio Grande do Norte. O assunto abriu discussão sobre o aumento da inadimplência e o descumprimento de contratos em decorrência das determinações estatais de suspensão de serviços deflagradas em função da situação de emergência na saúde pública provocada pela Covid-19. A Corregedoria Geral de Justiça lançou a cartilha Regularização Fundiária Urbana. O lançamento foi feito em videoconferência com a participação de 14 cartórios do Rio Grande do Norte e de entidades governamentais envolvidas no esforço para regulamentar milhares de unidades habitacionais no Estado. O documento busca apoiar os cartórios de registro de imóveis do Estado na aplicação da Lei de Regularização Fundiária Urbana com esclarecimentos didáticos e modelos práticos de auxílio às atividades registrais. O TJRN Notícias fica por aqui, mas para saber as novidades e notícias do Judiciário Potiguar, basta seguir a gente pela internet. Vai lá e acessa. Tchau, tchau.